Frente, o que mais pesará a favor do Bolsonaro, você acha, os números da pandemia ou os números da economia? Eu acho que nenhum dos dois, porque os dois, a economia obviamente é esperada no mundo todo, ela vai ser muito, muito afetada, prejudicada e os números da pandemia vão piorar, ninguém pode ter capital político com esses dados. E até porque o comportamento dele, quando ele diz, e daí, quando ele diz, pergunte aos governadores, eu não tenho responsabilidade sobre isso, tem sim senhor, o senhor é presidente da república, o senhor foi eleito para cuidar da sua população e a sua frase é fora de contexto em todos os cenários. As pessoas estão morrendo de doença, não estão morrendo de fome, pelo menos não nesse momento. Então, responsabilizar os governadores porque seguiram uma orientação contrária ao senhor é fora de contexto. O político inteligente pode avaliar esses dados como uma oportunidade de reavaliar a sua postura.